Bom dia, senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, pessoas no plenário, pessoas que assistem pela internet, TV Câmara, hoje uso esse espaço para, enfim, trazer aqui umas respostas do Poder Público quanto ao requerimento, pedido de informações referente ao Centro Comunitário e Cultural Galópolis, antigo prédio ocupado pelo Circo Operário Ismael Chaves Barcelos, sede administrativa do Lanifício SEB. Este requerimento foi aprovado por unanimidade, chegaram até as minhas respostas, enquanto isso, espero que fique ali parada essa foto, como eu já falei várias vezes aqui, da preocupação daquela comunidade. Lembro muito bem que quando estive presente lá em Galópolis, numa reunião do Ministério Público, lembro como hoje que o Ministério Público disse, mais um espaço público que vai apodrecer. A promotora falou muito bem isso, mas, bom, diante daquilo que a gente viu, que o município está pedindo todas as áreas e lá não foi diferente, a comunidade, por intermédio da Associação dos Moradores, entidades que ali se faziam presente dentro do prédio, dando vida ao prédio, já falei várias vezes, dando vida, mantendo vivo, que depois vai mostrar outras fotos ali adiante, que eu já alertei que ia acontecer isso. A Associação dos Moradores estava ali dentro, o Clube de Mães, o Amigópolis, os próprios funcionários da superfeitura, enquanto se buscasse, enfim, a melhoria naquela casa que está lá, virou um depósito agora, naquele espaço que é público. Aí, diante das perguntas que foram feitas, nobres colegas, pergunta 1, quais os critérios técnicos para a interdição do prédio? Porque vinha sendo construído até então a comunidade, junto à Secretaria da Cultura, que a Galópolis já foi reconhecida pelo Ministério, por meio da Secretaria de Diversidade, como reconhece como coletivo Galópolis, ponto de cultura dos critérios estabelecidos na Lei Cultura Viva. Então, já foi reconhecida. Então, a comunidade, junto com a Associação dos Moradores, sempre puxando a frente, estava mostrando para o município como é importante a manutenção daquele espaço, que se naquele momento o poder público não tivesse condições de fazer melhorias, um prédio adquirido por índice construtivo, que ali pode se realizar muitas coisas, ali dentro, quanto se questionou os critérios que foram adotados, que no primeiro momento o município notificou e logo em seguida caiu de paraquedas lá os bombeiros interditando. Por quê? Creio eu que não haveria motivo para pedir aquele prédio. Caso o município tivesse ali a intenção de realizar outras atividades, como creche, enfim, outras funções, a comunidade assina aí embaixo. Quando na pergunta número um, quais os critérios técnicos de interdição, veja o que o município responde, que é para nós verificar junto aos bombeiros. Mas antes da interdição dos bombeiros, o município já pediu aquele espaço. Já naquela resposta ali, vocês se virem lá com o bombeiro. Bom, quem mandou o bombeiro lá não fomos nós. Caiu lá de paraquedas? Talvez não. Eu acredito que cabe uma reflexão. Aí, numa outra pergunta, colegas vereadores, de dois a seis, quais os procedimentos a municipalidade está fazendo para buscar desinterdição? A municipalidade está buscando um mecanismo de reforma? Buscará parcerias públicas? A municipalidade está montando um plano de governo? Então, veio assim, a resposta das perguntas dois até seis. Existem 187 edificações identificadas que requerem ações. Temos demanda e prioridades. Deu por entender, para nós não interessa. Isso aí não é prioridade. A gente sabe que tem muitas dificuldades, a gente sabe que tem problema de saúde, mas aquele prédio ali é um descaso, é patrimônio público deixando apodrecer. Isso tem que ser denunciado. É patrimônio público. Depois, agora, podem passar as fotos de como está aquele prédio lá dentro. Até então, quando a comunidade estava lá dentro com as suas forças vivas, isso não acontecia. A limpeza das calhas em cima, que eu disse várias vezes que quando chove iria acontecer, veja lá como está lá o patrimônio. As administrações vêm, vão, trocam e o prédio público, mais um, dito pelo Ministério Público, que iria apodrecer. Então, veja bem, a municipalidade não tem iniciativa nenhuma naquele prédio. Simplesmente saiam. Saiam. E quando houve a interdição, um dos motivos, um dos motivos da interdição, me chama a atenção, colegas, no artigo 4º da notificação, da extrajudicial. Assim, visando preservar o bem-estar e segurança das pessoas, bem como o zelo do patrimônio público. Vejam o que é o zelo do patrimônio público para essa administração. Deixar apodrecer. Vejam bem. A comunidade precisa ficar sabendo. Quando questionada, quando o poder público questionado, na pergunta, mais adiante aqui, colegas vereadores, número 8. Após a reforma, a municipalidade destinará o prédio, a municipalidade deverá destinar valores para devidas intervenções, olha a resposta que vem do poder público. A destinação de recursos e os orçamentos possuem destinação pré-definida. Nas leis de diretriz, LDO, e metas aprovadas pela Câmara. A municipalidade está dizendo que somos nós que destinamos os recursos públicos. Não, que venha de lá para cá, vereador Périco. O entendimento do poder público, mas antes de pedir muitos valores para marketing, faça as obras. Por que não manda para cá um projeto de lei, vereador Rafael, pedindo autorização do vereador para usar, por exemplo, 300 mil reais para trocar o telhado daquele prédio. Duvido o vereador que vota contra, mas o município está dizendo que quem dá as diretrizes, quem vota somos nós. Mas se não vem para cá um projeto para votar, o município já está dizendo que aquele prédio não é prioridade para eles. Então, olha, a resposta da DES está dizendo que nós, a Câmara de Vereadores. Não fecha. Quando questionado de quem é a responsabilidade daquele prédio, o município responde, é do município, por intermédio, por ser tratado de um ponto de cultura da Secretaria de Cultura. Então, vejam, homens, colegas, as respostas que vêm de lá para cá voltando de novo. Quanto interdição vão procurar os bombeiros? Quanto as edificações é de responsabilidade do município? Então, por que não vão lá limpar a escala em cima? Que as pessoas que viviam lá dentro, o clube de mãe, não estava dizendo que era deles o prédio. Estava dizendo, deixe ajudar o município nos braços que o município não tem. Vejam lá. A administração vem, a administração vai e vai apodrecer ali, aí como é que fica. Quem será responsabilizado? O município está dizendo que o responsável é ele. Estão aqui os documentos, um local que foi reconhecido pelo Ministério da Cultura. Está aqui, olha lá, está mostrando. Esse aí é o material que a comunidade usava para o Natal da Praça. Está impedido de ir lá dentro? Está interditado? O que o município fez de lá para cá para ocupar aquele espaço? Ou para desinterditar, vereador Edson? Nada. Não tem energia elétrica lá dentro? Como é que vai pegar fogo? Pegou fogo lá para o lado de fora, se não fosse... Colocaram fogo os vanos, se não fosse a comunidade, ia pegar todo o prédio. Então, vejam bem o descaso que é. Eu quero que fique nos anais dessa casa. Caso, lá na frente, quem será responsabilizado pelo patrimônio público que o município está dizendo que é a responsabilidade dele. Quem será? Está ali para ver. E essas fotos têm muitas da semana passada, quando chovia pouco. O que o município está fazendo para desinterditar? Quando foi para baixo na semana de galópolis, que tinha lá no salão mil pessoas, velocino, o que será do nosso prédio? O que será? A administração vai embora, passa uma, passa duas, e ali apodrece. E como é que fica? Está ali, está ali para a população ver. Está lá para ver. A comunidade quer cuidar, não tem braços. Para cuidar, a comunidade quer cuidar. Estava cuidando até então. Quem colocou a migópolis lá dentro, que era um trabalho voluntário, para recolher cachorros de rua, declaração de líder, depois o meu líder. Foi eu, porque eu via que era de importância para a comunidade. Pessoas dando vida lá dentro, que ajudavam a melhorar aquele ambiente e recolher os cachorros de rua. Foram expulsos de lá dentro. Antes dos funcionários da superfeitura, eu tinha pegado lá embaixo onde está hoje, colocado ali provisória, tinha iniciado a construção de uma casa só para eles, do lado do mercado da nossa vida. Estava o esqueleto tudo em pé, faltava finalmente. Hoje virou um depósito, os funcionários voltaram lá embaixo, lá na superfeitura. O que foi feito de lá para cá? São três anos. Olha ali, está ali para ver, povo. Um prédio com três andares, poderia ser ali construído várias coisas. Uma lotérica, um ponto de atendimento do Samai, a própria superfeitura, o CIAD que tinha ali dentro, clube de mães, associação, o Malman, quando estava ali, secretário de segurança, queria muito inserir ali um grupo da guarda municipal. Quanta coisa que poderia fazer, apodrecendo. Bom, se tem um projeto que a gente questionou aqui, por criar outras situações, a gente assina embaixo, a comunidade assina embaixo. Então, tem que haver justiça para esses casos. Tem prioridade, a gente sabe, tem prioridade, a saúde é um saco sem fundo, a educação é uma questão polêmica, a segurança também, mas não significa que deixar apodrecer isso aí é gastar bem o dinheiro público. Olha ali, está ali, está lá para ver. Sua parte é, vereador Pérez. Vereador Velocino, essa sua luta é uma luta do município em todos os locais que a atual prefeitura, atual executivo, retirou da comunidade a utilização de vários locais das amobis, aqui em Galópolis. A pergunta é, a prefeitura retirou as pessoas que preservavam, que cuidavam e que utilizavam e está fazendo o quê? Quais projetos foram criados, elaborados para a ocupação e para a devolução para a sociedade? Na verdade, se tirou a sociedade dentro desses locais e não está se devolvendo. Então, a pergunta é, por que tirou se a própria sociedade, a comunidade de Galópolis, neste caso, estava cuidando e preservando aquele local? Por quê? Qual é o interesse? Qual é o interesse social de várias amobis dos nossos bairros aqui da região, dos campos de futebol, do nosso interior? Tiraram a comunidade que cortava grama, que cuidava. E o que estão fazendo? Caberia a nossa casa aqui fazer uma comissão de vereadores e visitarmos todos os locais que a prefeitura tirou da comunidade, prometeu e não fez nada e vir aqui mostrar. E um desses é Galópolis. Então, estamos juntos com a vossa excelência, porque isso aqui é uma vergonha, o que está sendo feito nesse prédio lá em Galópolis. Um prédio histórico que poderia ser um ponto turístico, inclusive. Um ponto turístico, mas nem isso a prefeitura tem a capacidade de poder administrar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Perico. Novamente, eu mostro. O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Diversidade, reconhece o coletivo e a entidade Galópolis fortalecendo o laço. O Ministério da Cultura reconhece Galópolis e o município não aceita a ajuda da comunidade. Isso não dá para entender. Isso não dá para entender o que estava prejudicando o município, aquelas pessoas estando lá dando vida, a vereadora Tatiana, cuidando daquele prédio, enquanto talvez ali fora, enfim, melhorasse o setor da economia, que se pudesse melhorar aquele prédio. O que estava prejudicando? Bom, de novo, ressalto, vereador Perico, o município tem interesse de fazer uma creche, que está precisando em Galópolis, de pegar aquele colégio ali na Manfro, que vou mostrar as fotos, se possível, amanhã, de como estão os alunos do lado do campo em Galópolis, dentro da água, pudessem ser inseridos ali, todo mundo aplaude assim lá embaixo. Mas não tem nada para oferecer. Simplesmente nas respostas. Quanto à interdição, vão lá ver com os bombeiros. Mas quem notificou antes dos bombeiros chegarem lá de paraquedas para desocupar o prédio foi o município. Foi o município que notificou, saiam, sem dizer por quê. Por uma questão de segurança e preservação. Está sendo preservado. Talvez vai ter ali um piscinão, ali para conter a água do orô e pinhala ali dentro. Está ali, uma criação de peixe ali dentro. Quem vai cuidar disso agora? Está lá apodrecendo. Mas nada foi feito. A responsabilidade, sim, é do município. Mas não temos prioridade para aquele prédio. Foi, enfim, está sendo dado algum encaminhamento para que se faça melhorias naquele prédio. As diretrizes do orçamento passam pela Câmara para ser votadas. Mas então manda para cá um projeto de lei pedindo para o município usar 200, 300 mil para imediatamente não deixar apodrecer o patrimônio público. É um descaso com o patrimônio público indo para o lixo. Galópolis tem um cenário pronto para turismo. Pronto as casas antigas do lado da praça. Uma praça que hoje praticamente está abandonada porque não tem mais flor. Um banheiro que abre quando quer. Energia elétrica na praça não tem mais. Você vê uma van de turismo tem que pedir emprestado para o padre o banheiro para poder usar. Um ponto de luz para fazer a semana de Galópolis. Não autorizaram e nem cederam. O padre teve que emprestar. Como é que vai ser o Natal que é um dos exemplos de vários que temos em Caxias do Natal em Galópolis, em Pinheirinho. Está ali o material estragando, apodrecendo. Nem pode ir lá dentro retirar. Não teve nem ponto de luz, nem nada para colocar iluminação na praça. Então estamos trabalhando com passos para trás. E nas respostas que veio aqui, condiz com aquilo que eu vinha falando e a comunidade está temendo. Simplesmente pedir o prédio para dizer que não, eu sou dono do prédio. Não, o prédio é do município de Caxias do Sul, não tem um dono. É da comunidade como um todo. E para aquela comunidade, aquele prédio representa muito. Com a esperança, no futuro, podem ser criadas várias coisas dentro daquele prédio, como já citei. Então, colegas, não dá. Se viesse uma resposta aqui, que está sendo construído algum projeto, alguma coisa, uma viabilidade, aí a gente não faria esse tipo de fala. Me deu motivo para eu ficar quieto diante dessa situação. Me deu motivo. Eu sou a voz daquela comunidade, o povo nos cobra. O povo nos cobra. Ao invés de ir lá fazer o gabinete itinerante, como eu estava junto, com o salão cheio, que talvez precise gaste dinheiro até para fazer isso, acredito que a logística, talvez horas, apresente algo para melhorar aquele prédio. A comunidade não precisa gastar dinheiro com marketing. Gaste com obra, ações, nem que seja bem pequenininha, o povo vai avaliar. O povo vai ver, o povo vai avaliar. Eu conheço, eu sei, eu trabalhei naquela comunidade, eu tinha uma temência muito grande. Eu sei que não é fácil fazer, está longe daquilo que a gente gostaria de fazer, mas faça o mínimo, limpeza na escalha daquele prédio, já que a responsabilidade do município está dizendo que é dele. É dele. Vão deixar apodrecer? Há de haver justiça nesses casos. Eu espero, colegas, que não aconteça algum indício que foi questionado, que caso incêndio, acredito que não, porque não tem energia elétrica nem nada lá dentro. Acredito que não, com toda aquela água ali é quase que impossível, que está ali dentro. Quem vai secar aquela água? Olha aí, está aí. Olha aquele pinheirinho lá, fui eu, que adquiria, já tem uns quatro anos, todo ele, parece uma tela de grama, está lá dentro, até plástico apodrece, porque embaixo dá água. Como é que a comunidade vai ficar quieta? Então, não dá, colegas. Então, para hoje era isso. E, em seguida, se tiver espaço, amanhã vou mostrar como estão aqueles alunos do lado do colégio, que eu avisei lá atrás, que na época de chuva. Praticamente, ontem pela manhã, uma senhora de idade tinha que ir lá abrir valeta para as crianças passarem e não entrar água dentro do tênis. Amanhã vou mostrar. Obrigado, hoje, para hoje era isso. Ok.